Aqui no município de Rolim de Moura aconteceu a vacinação antirrábica, primeiramente na zona rural, depois na zona urbana. A gente vai conversar com o Neide Silva, que é coordenador do Centro de Zoonoses aqui no município de Rolim de Moura, que vai falar um pouco como é que foi essa campanha, se realmente atingiu a meta que eles esperavam atingir. Neide, vacinação, conseguiu alcançar a meta que vocês esperavam? Como é que foi essa campanha de vacinação? Nossa vacinação foi um sucesso, nós conseguimos atingir a nossa meta, vacinamos ao todo 15.048 animais. E a gente agradece a colaboração das pessoas que levaram seus animais para vacinar. Aqueles que têm o seu animal, uma quantidade grande de animal, por exemplo, mais de quatro animais, que não conseguem andar em corrente, não conseguem levar no ponto por motivo que não podem ver outros animais, a gente pediu que deixasse o endereço para os ACS que estavam trabalhando. E a gente tem vários endereços aqui, a gente vai essa semana e está fazendo essa vacinação nas casas. Aqui na Zoonoses nós temos um posto de vacina. A pessoa que tem um animal ou dois animais que não conseguiu levar no ponto de vacina no sábado, pode estar trazendo aqui no horário das 7 às 12 e das 14 às 17, que a gente vai estar fazendo essa vacinação. Leide, tem um período para essa vacinação acontecer, mesmo aqui no centro de zoonoses, ou daqui para o final do ano, se ainda não tiver, a pessoa quiser trazer aqui, enfim, ou vai estipular uma data? Não, a gente vai estar vacinando agora, para as pessoas que não levaram no ponto, por ser uma quantidade grande de animal. Tem pessoas aí que deixam o endereço, tem 17 animais, outros tem 40 animais, entre cão e felino, e felino, é uma quantidade muito grande, que é tipo um canilzinho que tem. Então, essas pessoas, a gente vai estar aí na casa, deixou o endereço, a gente vai estar aí na casa. As outras pessoas podem estar trazendo aqui. E a gente vai ficar com essa vacinação até mais ou menos o final do mês, aqui no centro de controle de zoonoses. Qual que é a importância? Sabe que é um assunto que a gente sempre fala, mas qual que é a importância da pessoa manter o seu cãozinho ali, o seu gato imunizado? Sim, porque o animal tem que ser vacinado, porque ele contrai a raiva, a raiva não tem cura, a pessoa tem que vacinar seu animal, porque ele é um animal domesticado, ele é um animal que fica em casa, então a pessoa tem que manter ele vacinado.